A CIDADE NO BRASIL Massinha às 7 da manhã Que é um empacado Um é Massinha à ciclista O outro é só batidozinhos e o caraço E este aqui, pronto, este é um homem que deve ser Este ainda vai para a Omeletezinha, para o Pão Rico Ainda é a antiga Agora está, o Omelete está a jogar Não há provas que eu tive a comer Massa Muito bom Está ali o Tachi Está ali o Tachi, sim Está ali o Tachi, sim Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom I'm not afraid this time I don't wanna fail away 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 No goitamos! De fato, acho que não vio! É desgaste, um gajo está sempre à espera deles, é sempre a mesma coisa, fome. É sempre a mesma coisa, sempre à espera deles. Eu acho que também se pegar a mão, né? Querias? Querias? É mais fácil, pois. E aí 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 Parabas! 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 Un café. Aqui é o café, aqui é o tizinho e o colo de sércio. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Os famosos cornos do diabo. Tchau. 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 Tchau.